A chamada, vamos começar com as chamadas, o período das 18 às 20 horas, chama a vossa atenção e começamos agora. Estação, quem volta, contacto número 1, está em frequência. Estação, quem volta, contacto número 1, está em frequência. Vamos continuarmos com a chamada, vamos só dizer a falta, a falta não, vamos dizer a pergunta, a qual tenho que responder. E esta pergunta é, passo a citar, no nosso planeta, onde se situam os campos magnéticos mais fortes? E vou repetir, a pergunta é, no nosso planeta, onde se situam os campos magnéticos mais fortes? Esta é a pergunta do período das 18 às 20 horas. Ok? Continuar com o chamado, contacto número 2, 5168. Estação, está a escuta? Ok, pareceu-me ter escutado, ou vai ter aqui os dois escutadores. Adiante lá, contacto número 2, está para ir. Ok, a pergunta não está. Contacto número 3, contacto número 3, Sr. Carvalho, está na escuta? Contacto número 3, está na escuta? tression, o que está registrado? A garota, at anschuta... Contacto número 3, está na escutador, a preparesna escutador, a eliminar certa Obrigado.